Olá, aqui é o Tony Ventura e hoje eu trouxe uma ferramenta para você criar transmissões ao vivo, lives, em multiplataformas e de graça. Se inscreve no canal e vem comigo! Você sabe que o mundo está mudando muito rápido e precisamos nos adaptar, inclusive os profissionais na área de educação. A internet permite transmitir aulas online para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Se sua aula for pública, quanto mais plataformas você conseguir conectar ao mesmo tempo, melhor. Mais pessoas você vai conseguir atingir. Então agora, senhoras e senhores, eu quero apresentar a plataforma Prismelive.com, que é uma ferramenta que faz transmissões ao vivo para multiplataformas de forma gratuita e possibilita que você atinja milhares de pessoas com suas aulas. Está preparado? Então vem comigo para aprender a mexer nessa ferramenta fantástica. Vamos lá! Abra o seu navegador Google Chrome e digite na barra de endereço ou no Google Prismelive. Você pode baixar essa ferramenta para celular ou para computador. Abra o endereço prismelive.com. Você vai entrar na página como essa. Aqui, você tem a opção de baixar o Prismelive para celular ou para computador, Mac ou Windows. Basta clicar nos botõezinhos amarelos para baixar para o seu computador. Se baixar para celular, você terá a opção de fazer uma transmissão ao vivo para multiplataformas pelo seu celular. Se baixar para o computador, você pode usar o seu computador para fazer transmissões para multiplataformas. Essa é a página do Prismelive. Para baixar, clique no botão amarelo e seu download vai começar. Depois do download, instale o Prismelive no seu computador. Depois de instalado, abra o Prismelive no seu computador. Na parte direita de baixo, você pode testar para ver se o seu microfone está funcionando. Na parte de cima, você vai conseguir ver uns ícones. Twitch, YouTube, Naver, Live. São atalhos para você adicionar essas redes sociais na sua transmissão ao vivo. Então, eu quero, por exemplo, o YouTube. Você vai clicar e fazer o login na sua conta do Google. Se você quiser o Twitch, é a mesma coisa. Clique no Twitch, faça o login na sua conta do Twitch. Caso você queira adicionar alguma rede social que não esteja aqui, clique em Custom RTMP. Você vai poder selecionar algumas redes sociais aqui. Por exemplo, o Facebook. Clique em Facebook, coloque o nome da transmissão ao vivo e a Stream Key. Como você vai pegar a Stream Key? Entre no seu Facebook, no seu perfil, na sua página ou em um grupo que você administra. Clique no post, nos três pontinhos e clique em Live Video. Depois, basta clicar em Use Stream Key e copiar essa Stream Key. Abra novamente o seu programa e cole a Stream Key aqui. Clique em Salvar. Pronto, você já está conectado para transmitir no Facebook. Se você tiver clicado no YouTube, Twitch e outras redes sociais, também vai poder transmitir ao mesmo tempo sua live nessas outras redes sociais. Na parte direita de baixo, você ainda tem o ícone de Configurações. Você pode retirar a marca do Prisma e Live na sua live. E aqui do lado, tem outras funcionalidades mais avançadas, caso você queira mudar depois. Quando estiver tudo pronto, basta apertar o botão amarelo Go Live e você começa a transmitir ao vivo para todas as redes sociais que você escolheu. Pode transmitir uma aula, pode transmitir uma conversa, um bate-papo, perguntas e respostas. A criatividade é que manda. Ah, e o Prisma e Live é totalmente gratuito. Então aproveite, essa é a dica de hoje aqui no Senai Play. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, pode comentar qualquer dúvida que você tem aqui que a gente vai responder todas elas. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.